Olá, amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como você sabe, nós estamos fazendo uns unboxings aqui na exposição de camisas que nós fizemos aqui no Juventus. E hoje tem mais uma encomenda internacional que chegou. Chegou diretamente da Alemanha. Eu não vou me arriscar a pronunciar nada do que está escrito aqui. Mas isso aqui também nós encontramos no eBay. E é uma coisa que tem muito a ver com o Juventus, tem tudo a ver também com onde nós estamos hoje. Vamos abrir juntos. Isso aqui, para quem conhece a história do Juventus, é uma coisa que é uma preciosidade, uma raridade. É isso que você está pensando, é um programa do torneio do Japão de 74, que o Juventus foi campeão. Então aqui nós temos na capa, já a gente já vê, uma foto do jogador da seleção japonesa. Tem aqui a bandeira do Japão, do Brasil e da Romênia comunista, que foi o time do Constanta que participou da competição. Aqui atrás tem uma propaganda de uma chuteira da Adidas aqui, da Copa do Mundo de 74, inclusive. Vamos ver aqui dentro o que nós temos. Então aqui nós temos, tem propaganda com o Jairzinho também sendo estrela da propaganda aqui. Tem uma palavra aqui, deve ser o presidente da Federação Japonesa. Vou tentar, o Silvio está aprendendo o japonês e ele vai logo traduzir para nós isso aqui. E nós temos aqui, então está aqui a tabela da competição, com os resultados. O time do Constanta da Romênia, está aqui também. O nome dos jogadores. E aqui está o Juventus. Então aqui nós temos o Juventus, todos os jogadores do Juventus. O nome deles aí, em japonês e em português. Fotos do time do Juventus em ação, do time pousado na Javari, antes do jogo, né? Antes de viajar, quer dizer. E aqui também está a seleção japonesa que participou desse torneio. Então é um programa aqui, está muito bem conservado, inclusive, está original. E uma peça interessante. A gente tem pouca informação sobre o torneio do Japão, mas com certeza isso aqui vai nos ajudar muito a documentar a história do Juventus, a história dessa competição que o Juventus participou e ganhou em 74. E se você gosta de vídeos assim, a gente abrindo coisas que chegam para a nossa coleção, é só se inscrever no nosso canal, curta o vídeo, comente aí se você gostou. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!